Olá, boa tarde meus queridos amigos, sejam bem-vindos para mais um dia de reflexões ao Caio da Tarde aqui pelo nosso canal. Marina já entrou agora, seja bem-vinda. Nós estamos no décimo terceiro dia do nosso desafio, nos 21 dias. Amanhã nós completamos dois terços dos nossos desafios, restando apenas uma semana. Mas, diferentemente do Anderson, que faz todo um suspense, se ele vai continuar ou não, Vitor entrando, Gabi Moulet também entrando, sejam bem-vindos. Estava dizendo que, diferente do Anderson, que faz um suspense, se ele vai continuar as suas lives ou não, eu já decidi que vou continuar já antes mesmo. Então, o meu desafio termina no dia 8 de novembro, é meu último dia dos desafios, dos 21 dias. E aí eu vou começar um outro projeto, não mais pelo perfil Aloysio Sônigo, mas pelo Reflexões da Tarde pronto, Aloysio. E nesse, nós vamos estar fazendo mais 21 dias com uma outra temática, onde nós vamos estar convidando alguns amigos para participar das nossas reflexões, porque fica um pouco mais interativo, um pouco mais diferente. E eu gostaria também de fazer um comunicado, mas eu vou deixar para o pessoal chegar mais para o final, porque aí vai tendo mais gente entrando. A gente vai falando também do que está previsto para amanhã. Bom, eu vou falar, depois eu repito, não custa. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, pelo meu canal do YouTube, o canal do Aprendiz do Evangelho, são dois canais também do YouTube do Aprendiz do Evangelho, e o Instituto Eurípides Barçanufo, aqui de Araraquara, nós vamos estar disponibilizando 21 palestras inéditas, palestras gravadas em fitas cassete, na época que Jerônimo Mendonça frequentava a nossa região, ele passava normalmente seus aniversários aqui em Araraquara, e nos quatro últimos anos, com certeza, ele passava os seus aniversários aqui. E amanhã é o aniversário de Jerônimo Mendonça, e também desencarne de Eurípides Barçanufo. E por conta do aniversário de Jerônimo, então, nós estamos disponibilizando essas palestras que foram gravadas em fitas cassetes. Depois de 34 anos, mais ou menos, o colega nosso reestabeleceu, conseguiu passá-las para mídia MP3, e o Vitor e Lavinia, juntamente com o trabalho árduo, eles fizeram uma compilação, passando de MP3 para MP4, fizeram uma edição de imagens de natureza, porque não ficasse uma imagem parada. Então, a partir de amanhã, 8 horas da manhã, pelo meu canal do YouTube e os dois canais do Aprendiz do Evangelho, essas 21 palestras vão estar disponíveis para as pessoas ouvirem. E eu já disse que essas palestras podem ser copiadas, baixadas, divulgadas, difundidas tranquilamente. Vale muito a pena, porque eu costumo dizer que as palestras do Jerônimo, elas são atuais. Por quê? O Jerônimo fazia as palestras dele referendado pelo Evangelho. Jerônimo chegava numa casa espírita, abria-se o Evangelho, então ele fazia as considerações do Evangelho. Então, é uma coisa muito pontual e presente. Mesmo que uma palestra tenha sido feita há 30 anos atrás, vocês vão perceber, ouvindo ao longo do tempo, como elas são atuais. Boa tarde, Camila Tosini, tudo bem? Seja bem-vinda. Isa Lima também, seja bem-vinda. É um prazer tê-las conosco nesta tarde de reflexão, nosso 13º dia de desafio. E eu estava dizendo que amanhã eu completo dois terços desse desafio, mas que ao fim do desafio, dia 8 de novembro, nós não vamos parar por essa forma. Nós vamos mudar o perfil, vamos estar migrando para o reflexões da tarde.aluísio, onde vamos dar início a uma outra série de 21 também, mas não com esse nome, reflexões ao cair da tarde. Vai ser um outro nome que eu vou divulgar na segunda-feira, quando entraria na fase final. Eu vou divulgar um nome e vai ser um sistema diferente, onde a gente vai trazer alguns convidados, alguns amigos que já participam com a gente dessas lives de tarde. Então, vai ser uma coisa gostosa. Bom, como diz o Victor e o Anderson, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A mensagem da tarde de hoje, contida no livro Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes, é mensagem número 54. Diz o seguinte, dê valor amanhã. Amanhã, a parte da manhã, não é o amanhã. Você se levanta da cama atormentado. O tormento atrapalha o seu dia. Para começar bem, ponha pensamentos positivos na sua cabeça. Desde amanhã, preencha-se de esperança. Diga para você mesmo, este será um dia feliz. A presença de Deus me anima, me encaminha para frente. Tenho tudo para vencer. Confio no poder de Deus e nas minhas qualidades. Quanto mais você modifica a manhã tenebrosa, mais constrói um dia de luz. Olha que interessante. Estava ouvindo a Flávia falar agora há pouco que ela vai entrar numa semana difícil. E ela estava dizendo que vai entrar, mexe com a parte financeira e esta é uma semana difícil, que as pessoas já chegam irritadas. Então, Flávia, para você e para todos os nós. A preparação para o sono, para irmos dormir, ela é fundamental. A serenar os nossos ânimos. A Gabi está falando uma frase de André Luiz, né Gabi? Com certeza. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Salvo engano está no sinal verde, que é um livro que eu acho muito interessante também de mensagens. Então, eu falo, a preparação para o nosso sono, ela é fundamental. E às vezes a gente vai dormir agitado, porque fica muito ligado, às vezes, na televisão, no celular, computador. E isso mexe com as energias do nosso cérebro. Então, a gente vai às vezes dormir agitado. Correto é fazer a preparação para o nosso sono. Pedir assistência dos amigos espirituais, para a gente possa ter um sono reparador. E quando acordar pela manhã, a primeira coisa que fazer, antes de abrir os olhos, né? A gente tem que, como a Gabi colocou, agradecer, abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, agradecer desde manhã por ter acordado, por ter mais um dia de vida. E nós formularmos já, logo pela manhã, pensamentos positivos. Então, por exemplo, eu falei para a Flávia lá na live dela. Quando a pessoa chega irritada, agitada, convide-a para sentar, ofereça um cafezinho e sinta empatia. Coloque-se no lugar do outro. Quando você acolhe o outro, você desarma. Às vezes, você está recebendo a pessoa, não presencialmente, ainda mais hoje em dia. Mais uma razão. Olá, tudo bem? Como é que está a sua vida? O que está acontecendo? Ah, não, estou agitando. Então, sim, tudo bem, mas fomos tranquilos. Eu lembro que quando eu chegava para o meu trabalho, tinha uma colega que, ela mal dava tempo de eu chegar para sentar ali, ligar o computador. Ela já vinha descarregando um monte de problemas ali para mim. Vamos ver o que a Babi está falando assim. Além de nos fazer mal, essas agitações, infelizmente, temos umas companhias não muito boas. Por isso, é preciso serenar o nosso coração, com certeza. Jorge, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande estar com você. Sábado próximo, estarei no centro que o Jorge frequenta, fazendo uma palestra virtual. Mais para frente, eu vou estar convidando vocês. Então, vejam como que é interessante. Desarmar a pessoa é sentir empatia por ela e fazer a preparação para o nosso dia. Se você sabe que você vai ter um dia agitado, vamos mentalizar. Eu costumo dizer que a gente tem que criar, em torno de nós, um halo de proteção. E esse halo de proteção que a gente cria, ele é uma, é uma, tem uma força poderosa. Imaginemos, em torno de nós, uma abóboda de luz azul. A gente faz essa imaginação. Agora, essa abóboda de luz, ela nos protege, ela é firme, ela é poderosa e resistente. Enquanto estivermos com pensamento firme, com pensamento elevado. Por quê? Se nós diminuirmos a nossa vibração, tirarmos a nossa sintonia espiritual, ela se transforma numa simples bolha de sabão que estoura. Então, a nossa ligação mental e a nossa preparação para o dia, ela é fundamental. Então, se você sabe que vai ter uma reunião difícil, sabe que você vai encontrar pessoas difíceis, faça já sua prece, pede assistência espiritual para que os amigos espirituais possam envolver não só as pessoas que estão participando dessa reunião, desse trabalho, mas também toda a equipe espiritual. Porque muitas vezes, sobretudo nesses momentos de isolamento social, as pessoas ficam ansiosas, ficam agitadas. Ontem mesmo, estava conversando com uma amiga, ela falou assim, esse ano passou muito rápido. E sabe por quê? E a gente achou até engraçado, né? Comentamos até o mês de agosto, que é aquele mês que tem 31 dias, que venta bastante, que demora muito para passar, porque 31 dias em agosto, saiu no mês de 31 dias de julho e vai para 31 dias em agosto. Então, a pessoa recebeu o pagamento logo no começo do mês, vai demorar 31 dias. Então, parece que aquele mês não passava. Até o mês de agosto voou. Então, ela falou, o que o ano passou tão rápido assim? Porque a gente, com essa ansiedade que tudo fosse resolver rapidamente, queria logo que o ano passasse mais rapidamente possível. Isso acabou criando essa falsa impressão do que o ano passou mais rápido. É impressão da gente. Quer fazer uma comparação? Dizem que se a gente, se você está, vamos supor, você mora numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, e esquecendo o momento que nós estamos vivendo hoje. E aí você está vivendo lá em São Paulo, naquela agitação, naquela correria, os dias passam voando, correndo exageradamente, você nem percebe o tempo passar. Aí você faz uma experiência, você sai de São Paulo e vai e muda-se para uma cidade do interior com pouquíssimos habitantes. Você vai fazer uma experiência de seis meses. Não sei o que você vai fazer. Um exemplo, tá? Aí você vai lá. Não vai ter nada praticamente para você fazer. Então, ali a vida vai passar mais devagar, mais calmamente, menos agitado. Só que isso é relativo, porque o tempo não corre mais rápido em São Paulo do que uma cidade pequena do interior. O tempo é o mesmo. Então, é uma relatividade que a gente está fazendo. É a nossa percepção em relação ao tempo. Tanto que porque o conceito de tempo que nós temos aqui encarnados é diferente do plano espiritual. Então, lembre-se, a gente tem que fazer... Vamos ver o que a Gabi está colocando aqui antes de eu comentar. Temos a sensação de que passou rápido, porque estávamos fazendo o autoconhecimento. E quando percebemos, o ano já passou. Estamos muito mais reflexivos neste momento. Com certeza, Gabi. Certamente, estamos muito mais reflexivos. Voltamos para dentro de nós. E nesse voltar para dentro, Gabi, eu falo para você, a gente descobre os nossos fantasmas. A gente abre a nossa caixa de Pandora e a gente tem medo do que vem lá dentro. Então, essas reflexões, elas são importantes para que a gente possa se conhecer. Porque senão a gente, né, está vivendo a vida na superfície. E muitas vezes nós temos que se aprofundar. É aquela imagem do iceberg, que a gente só vê a ponta. O problema, o tamanho dele está lá embaixo. Então, a gente tem que mergulhar. E esses momentos fazem com que a gente mergulhe para o nosso autoconhecimento. Só que é difícil. A gente não espera encontrar um bloco enorme de gelo lá embaixo. A gente imagina que é o mesmo bloquinho lá de cima que a gente está vendo. Então, essa falsa impressão que tínhamos de nós, esses momentos estão trazendo a nós. Mas voltando, então, no valor da manhã. É importantíssimo nós agradecermos amanhã ao nosso dia, as bênçãos que Deus nos concede. Quantas e quantas pessoas estão passando dificuldades maiores do que nós. E eu falo, a gente não precisa nem olhar para trás, só olhar para o lado. Eu falo também assim, tem gente que fala assim, ah, eu não sei o que eu posso fazer para melhorar. Se você fizer alguma coisa em seu benefício, não precisa ajudar o outro ainda. Tenta fazer alguma coisa por você. Tenta se amar um pouco mais. Tenta acreditar um pouco mais em você. Porque o grande problema é que a gente não bota muita fé em nós. A gente, às vezes, quer, fala assim, ah, eu tenho fé em Deus. Tá bom, mas será que nós temos fé em nós? Que nós vamos conseguir aquilo que nós estamos querendo? Ou ao primeiro vento, primeira rajada de vento, a gente já desanima. Não, não é isso que eu quero. Então, realmente, pode ser que não era aquilo que você queria. Então, a transformação da nossa existência se faz pela manhã. Então, nós temos que mudar. Mudar os nossos conceitos, mudar os nossos posicionamentos. Querido Alberto, seja bem-vindo. O Alberto vai estar numa live especial hoje sobre Halloween, pelo canal dele, Conectando Caminhos, seis e meia da tarde. Falei que a gente vai dar uma passadinha lá, que são várias lives e hoje, inclusive, viu, Alberto, mais ou menos saindo da sua, às dezenove horas, a Babi, do Ser Espírita, tá iniciando uma live também, tá fazendo uma live de estreia. É muita gente participando e esse é muito bom, faz muito bem pra gente. A gente vai se conectando, conectando caminhos. Ó, Alberto, o nome do seu Instagram é fantástico, tá conectando todos os nossos caminhos. Vem um dia fazer esses desafios com a gente, vai ser uma alegria muito grande. Eu sei que você está sempre cheio com bastante atividade, mas vem a preencher, pelo menos se você não puder, digamos, de segunda a sexta, vem aos fins de semana. Fim de semana está um pouco mais vazio, preenche um pouco os horários nossos aí. Então, pessoal, era isso que eu queria falar. Retomando os assuntos, amanhã, então, às oito horas da manhã, no meu canal do YouTube e no canal do YouTube, os dois canais do YouTube do Aprendiz do Evangelho, do Vitor e da Lavinia. As 21 palestras inéditas convertidas de fita cassete para mídia MP4 no canal do YouTube, com edição de imagens da natureza que o Vitor e a Lavinia carinhosamente fizeram. Então, vão estar disponíveis essas 21 palestras lá no nosso canal para vocês usarem, ouvirem, compartilharem. Pode baixar no seu canal, é livre, tá? Não tem direito autoral, pode estar baixando, compartilhando, divulgando, fique bem à vontade. A Melinha está entrando aqui também, seja bem-vinda. E continuando, hoje, às 19 horas, a estreia da Babi, do Ser Espírita, na sua live, comentando sobre Meimei. E às 22 horas, fechando a noite com o nosso querido Jardel. E amanhã nós vamos continuar com as nossas lives, às três e meia, a última, último dia de desafio do Anderson, do Gurizada Espírita. Às 16 horas, João Paulo, do Eu Espírita, já confirmou que estará cantando para a gente novamente. Às 16h30, a Flávia, do Amiga Espírita. Às 17h30, eu. E... Ah não, amanhã acho que... E depois acho que somente a... o Jardel, porque a... a Babi não vai fazer amanhã, não. Ela vai fazer só na terça-feira, parece. Mas ela vai avisar com calma. Então, gente, prestigiem a Babi hoje na estreia. Vamos lá dar a maior força para ela. É todo mundo junto nessa energia, nessa vibração de paz e de harmonia. E os meus desafios terminam, os 21 dias terminam no dia 8 de novembro. E segunda-feira eu vou estar anunciando meu novo projeto de mais 21 dias, não mais de desafios, né? Porque já é por conta própria. O desafio foi quando o Marlon e a Evelyn do Espírito de Homem fizeram. E então nós vamos estar iniciando a partir do dia 9, às 17h30, Gabi. Continuarei às 17h30, pelo outro perfil... Ah, da Babi. A Babi é às 19h, tá? O meu vai ser pelos 17h30, pelo outro perfil, reflexões da tarde.aluísio. Isso a partir do dia 9. Mas a gente vai estar anunciando com calma. Meus amigos, foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, que a gente possa estar sempre irmanados, sempre interagindo. E que mais jovens, mais jovens há mais tempo, como eu, venham participar dessa empreitada. Camila Tosini, Jorge. O Jorge sempre foge da raia, né? Ele gosta de bastante lives. Quem sabe eu desafio o Jorge, ele me dá para participar dessas lives, hein, Jorge? Olha só, você seria bem-vindo, você tem bastante conhecimento. Participa há bastante tempo no home office, por que não vir para a turma? Vem para cá, Jorge. Gente, mais uma vez, foi uma alegria muito grande estar com vocês nesta tarde de sábado. Como eu sempre digo, vocês alegram a minha tarde e transmitem essa energia tão radiante de uns para os outros. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser.